Fizemos um bom jogo, o primeiro tempo não foi tão bom, mas o segundo foi bem melhor, o segundo foi bem melhor, né? Então o segundo ajustamos mais, compactamos mais, encurtamos mais os espaços do campo, mas já vi isso que eles tiveram um pênalti só, né? Então foi bom avaliação. O jogo tinha um caráter até de amistoso, digamos assim, pela prestação da tabela das equipes, mas teve competitividade, né? Foi um jogo, acho que para quem estava aqui, foi um jogo interessante, e eu queria que você falasse do clima desse jogo, e desses jogadores que entraram, assim, você tem algum que você pode citar que foi muito bem, que provavelmente vai ter mais oportunidades durante o restante da temporada? Não, acho que no geral todos vêm tendo, né? Todos vêm tendo, né? Vêm entrando, né? Eles têm esse rodízio, né? Que fizemos várias vezes, né? Então acho que todo mundo vai ser importante, né? Quarta-feira é o primeiro jogo de uma semifinal, então temos que estar com todo mundo inteiro para essas decisões, né? E a equipe vem se portando bem, isso é o principal de tudo, né? E ficou, como você falou, um caráter meio amistoso, mas foi um bom jogo, foi um bom jogo de ambas as equipes.